Um grupo integrado por parlamentares, embaixadores e representantes de ministérios está em Israel para buscar acordos de cooperação científica e tecnológica para conter a pandemia. A delegação brasileira é chefiada pelo ministro das relações exteriores Ernesto Araújo. A visita em Israel segue até amanhã 9 de março. O objetivo é dar seguimento ao diálogo político entre os dois países. Na agenda está a cooperação no desenvolvimento de tecnologias, terapias e vacinas para a prevenção e tratamento da Covid-19. Antes da viagem da delegação, o presidente Jair Bolsonaro falou da missão do grupo em Israel. Estamos buscando aqui protocolos, acordos da ciência e tecnologia que será muito proveitoso para a questão do momento que nós vivemos, do vírus, bem como um legado para o futuro.